Te agradeço, te agradeço Pelo sol, pela lua, pela chuva, pelo mar Pelas estrelas sorrindo, brilhando no meu caminhar Minha família te adora e todo mundo agora quer te agradecer Pra sempre seja louvado, o Deus de todo poder Minha vida que eu tenho pertence, a minha tá em tuas mãos Me sinto como uma criança, te oferecendo gratidão Canta comigo baixinho, vai Te agradeço Te agradeço